E hoje vão ter início as supervisões em astrologia tradicional de mapa natal. Nesse primeiro semestre, tive duas formações. A primeira foi em mapa natal, onde tivemos vários módulos de iniciação, interpretação, predição e tempo de vida. Foi bastante teoria, então agora nesse segundo semestre vão ter início hoje as supervisões para a prática do que foi visto antes. Vou aqui, inclusive, compartilhar aqui o cronograma das supervisões agora para agosto e setembro. Iniciando hoje, dia 30 de agosto, às 20 horas, mesmo horário em que era o curso, hoje é sobre interpretação. E a interpretação é para você ver coisas como planetas, signos, casas, a interação entre eles, o almutem do mapa, os senhores da mente. No dia 13 de setembro, a supervisão será sobre predições para quem fez predições comigo ou que aprofundar sobre esse assunto. E no dia 27 de setembro, é sobre tempo de vida, que tem a ver com Hillig e Alcocodem e as quatro diferenças. Então, é esse aqui o cronograma das supervisões de mapa natal, agora para agosto e setembro, de 15 em 15 dias, às terças-feiras. É isso aqui, então. Se você quiser fazer alguma pergunta, ou tirar alguma dúvida, ou quiser participar, é só fazer contato comigo. Tudo de bom! E aí E aí Obrigado.